O encontro do Episcopado Gaúcho com os provinciais das congregações religiosas presentes no Rio Grande do Sul foi realizado na quarta-feira, com o tema A Relação da Vida Consagrada com a Igreja Local no Rio Grande do Sul. Dom Leomar Brustolin, presidente do Regional da CNBB Sul 3, falou sobre o caminho sinodal para as próximas diretrizes gerais da ação evangelizadora. Em seguida, iniciaram os trabalhos em grupo. Nós estamos reunidos, os bispos do Regional Sul 3, como superiores provinciais gerais das congregações presentes no nosso Rio Grande do Sul. É um momento de integração, de troca de experiência, de entreajuda, da vida religiosa consagrada e também com o trabalho, o Ministério dos Bispos do nosso Regional. É um momento de graça, de bênção, ouvir, partilhar os carismas, as espiritualidades que estão todos inseridos nesta mesma igreja que nós somos. Nós somos essa igreja na comunhão, na participação e na missão. E a presença dos religiosos e religiosas enriquece, fortalece a unidade, a comunhão e toda a missão que nós temos. Então, aqui formamos uma só família, construindo o projeto do Reino de Deus. Esta reunião acontece anualmente, mas como nós estamos na mudança de época, de milênio, então nós estamos numa fase nova de tendências mundiais, especialmente após a pandemia. Então, sentar-se junto, conversar sobre como ser igreja hoje, como ser vida religiosa consagrada e inserida e também inserida nas instituições, é um desafio de toda extensão. Então, ouvir as pessoas, ouvir as realidades, ouvir as experiências que já existem, é um enriquecimento para todos nós e, sobretudo, é um encorajamento para que a gente possa continuar a seguir Jesus Cristo com todo entusiasmo, com fé e com sentido de vida para todas as pessoas que nos procuram e precisam da nossa ajuda e do nosso auxílio. Nós somos muito agradecidas que os senhores bispos nos dão esta oportunidade de nos sentarmos e conversarmos com eles, ouvi-los e saber de suas preocupações e eles, por sua vez, das nossas preocupações. É um serviço de sinodalidade e é uma verdadeira escola para todos nós. Muito obrigada a todos. Então, é uma alegria muito grande estarmos participando desta Assembleia. Os provinciais e as congregações presentes na Igreja do Rio Grande do Sul foram convidados e aqui estamos. Estamos refletindo, dialogando, em comunhão com os bispos das nossas igrejas locais, na tentativa de também somar e contribuir na construção das novas diretrizes da ação evangelizadora para a caminhada da Igreja, da Igreja de todo o Brasil. E a vida religiosa, nas expressões dos diferentes carismas, onde atua, onde realiza a sua missão, consegue atingir vários ambientes, vários espaços da sociedade e da Igreja. O desafio é somarmos, junto com os bispos, em ações concretas na caminhada da Igreja. Ações que suscitam novos processos de evangelização, que a gente possa chegar e atingir, então, o coração das pessoas, levando o Evangelho como uma boa notícia, como um anúncio. Os desafios que foram sendo apontados na manhã de hoje são muitos, muitos, e que nos interpelam. A dimensão vocacional, a dimensão de um modelo de Igreja que vamos propondo, a dimensão do caminho discipular, que somos chamados a testemunhar e cativar por meio da força, da ação do nosso ser, presença como Igreja, e de todos os caminhos de inserção que a vida religiosa também é chamada a realizar continuamente nos espaços onde se encontra. Legenda Adriana Zanotto